O Premier é um serviço que mostra a maioria dos jogos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Saiba como assinar e pagar mais barato. A forma mais simples de assinar o Premier é através do site oficial. Para isso, basta entrar em premier.globo.com. Depois, você escolhe o seu plano, podendo ser mensal ou anual. O pacote anual é o mais barato, saindo por R$ 358,80. Este valor pode ser dividido em até 12 vezes, ou seja, o preço fica R$ 29,90 por mês. Para se ter uma ideia, o pacote mensal sai por R$ 59,90. Então, a economia é de R$ 30. Escolhido o plano, clique em assinar já, entre ou crie uma conta no globo.com e adicione a forma de pagamento. É importante mencionar que ao assinar somente o Premier, o acesso deverá ser feito diretamente pelo aplicativo do serviço. O app está disponível para celulares, tablets, computadores, Chromecast, AirPlay, Apple TV e Smart TVs com Android TV. Não existe um aplicativo para TV Samsung, LG, Roku e Fire TV. Então, para quem possui aparelhos com esses sistemas, será necessário acessá-los pelo app do Globoplay. Para isso, entre no Globoplay, procure pelos canais esportivos e selecione o Premier. O Premier também pode ser assinado pelo Prime Video pelo mesmo valor anual, mas é preciso já ser assinante da Amazon. Então, na prática, o preço sai mais caro, pois o Prime Video tem um valor de R$ 19,90. É possível assinar ainda pelo Sky Mais e pelo Claro TV Mais, mas os valores também são superiores. Esperamos ter ajudado, se inscreva no canal para mais vídeos e até a próxima!